Cade fora jeans em chapa Que hoje não tem a hora pra voltar Cade fora jeans em chapa Um baby lady que era bem cruzado Cade fora jeans em chapa Cade fora jeans em chapa Cade fora jeans em chapa Que hoje não tem a hora pra voltar Cade fora jeans em chapa Um baby lady que era bem cruzado Cade fora jeans em chapa Cade fora jeans em chapa Perdido com minha black cups Minha mente sobrevoa como o Lightbox Quero quem é dinerlinho, guarda o gramíno Já tô no meu terceiro cenário Tô pôndo muita grana, não tô ficando violonada Minha nova é o piloto, mas no jade não fala Como a aquecida indica Falaram que era fundo até agora dando pepe Futuro não é musical, ouvindo pensante como? Aposto minha vida nessa burra igual Já me imagino rica e a peridade better Vizeram agora o mundo inteiro Lavando seu manequim, ouvei que tem manequim Viveram que é mais camifera Tem tempo, meu truto sem estresse Fala como brisa de quadradinho Pera que eu ligo aqui Esporte de cabeça, não é o Kennedy Maquina e me aceite com o René C Cacete, eu vi que eu queria Aceite ou deixe se iludir? Só que a capacete que é pedraga Só o Fire na Blanche, California Fire na pista, tirando um jet Rift, jeans, só record Tudo só que eu sabia, já tava no meu forecast Serial que ligou o Heismar Cada porto que eu via, me lembro das milhas Eu sei o que o mundo oferece Trabalha todo dia, nós estamos na filha Quando chega a hora, esquece Work hard, they made me with record Yellow drip is not far Quero ser no California Star California Star Como um outcast pra Pirata é meu fast car Viver de festa em bar Cut it for the dreams in chapa Que hoje não tem hora pra voltar Cut it for the dreams in chapa 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 Cut it for the dream Entendo mais nada, eu tô aqui vivendo a parada Dando som, de alma lavada Deu dó de quem não acreditava no dom Não liga pra nada, baby Aqui na antiga nós já ligou Pode ver na nossa cara a mesma vontade de quando nós começou Enquanto nós combinou Rico antes desse funeral Faz parte do show Muita grana, fama, faz mal Muita fama, grana, traz caos Quem que chama de drama? Se não for ser, eu quero mais Eu só quero mais Cântico 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 Tchau, tchau.